Eu pensei que essa palavra quer dizer alguma coisa além do verbo pensar, né? E é torto, né? É uma palavra que a gente não usa muito, mas... Uma coisa está pensa. Então chama penso. Maracujá e árvores vão resolver, penso. E adentro o parque como quem entra o mar. O arrulho de crianças correndo, bambus rangendo com o vento, o vento e os pássaros sonoros. Maracujá acalma, penso. Sentar num banco com os pés na terra também me sabe bem. Homens uniformizados sorriem boa tarde e seguem suados. Meus olhos gostam do que veem. Enquadram fotografias, testam legendas. Sábia, desisto, fico lenta. Deixo, deito. Palpitação pode ser bom, penso. Coração lembrando que existe, ainda que à custa das tarefas do dia. Maracujá e árvores, dedos dos pés cavucando a terra, sorrisos alheios, os gorjeios. Nada resolve, penso. O desejo é uma águia em rasantes arrasadores. Penso, o mundo se curva sob a sombra do seu voo. Obrigada.